E aí pessoal, esse é o motor rabeta, ó Pra quem não conhece, esse é o rabeta Deve ser 1.5, 1.6 Isso corta a água, menino Isso não tem toada não, isso é a toada máxima dele, ó Vai descer, vai pescar, mas só que isso aí anda longe, viu Você aguenta peso Então esse aí é o motor rabeta que eles falam, ó Tá escutando o barulhão dele? Ele vai pescar, o povão vai descer o rio aí Caçar um peixe aí O rabeta vai sumindo aí pra baixo Tá vendo o rio aí, faz uma curva assim, ó Faz uma curva Tá vendo, o rabetinho já tá lá embaixo Aí, balangou o rio também, ó O bichinho fez onda no rio aí Muito bom Ah, ele tá encostando lá Capaz que tá vindo é de pescaria daí de cima do rio aí Tá embaixo lá, ele tá encostando lá Ó o rabetinho lá Falou pessoal, até mais Tchau 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 Tchau